Dado Papa Di Papá Di Dado Mami Já, pegar a cozininha Bugu já não dá dá para fazer Bugu, Dado que faz já? Dado Já não dá para fazer Dado que faz já? Já Bugu, papá cá é Papá Oxí Dado Nani Dado Mamma Dado 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 Ah Conseguiu? O que é? Está no agora? O seu pai? Qual é? cutie Bola Oi Write Conta kunnenズ roommate como? ... ... ... com ele Não, 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 não... eu digo que é que eles fazem uma coisa logo e os papai está dormindo ele está instalando, por que ele vai voltar então o papai está indo atrás papai o papai, o papai está atingindo papai? ela está sando papai para parte a 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